Onde eu tô? Como eu cheguei aqui? Eu não conheço esse lugar. Será que tem alguém me seguindo? E aí, que que foi? Que que foi? Que que há? Ah, é você. Apenas vaza daqui, valeu? Não tô com cabeça pra ter uma batalha com você agora. E cadê aquela tua namoradinha? Ela tá sempre na tua cola? Eu não sei. Eu tinha uma namorada? Eu não me lembro. Por que eu não me lembro? Isso é algo importante, não é? Eu deveria conhecê-la. Você conhece ela? Onde eu posso encontrá-la? Eu não sei pra onde ir. Eu estou perdido. Tá tirando uma com a minha cara? Você tá perdido? Eu quero ir pra casa. Que papo é esse? É só você ir pra casa. Não posso. Não sei o caminho. Tá parecendo uma criancinha. Você não sabe o que aconteceu com a tua namorada? Eu não me lembro. Que merda, hein?